Muito bem, então vamos dar alguns minutinhos para o pessoal começar a chegar. Oi! E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Participantes, chat. Participantes, chat. Participantes, chat. Participantes, chat. Participantes, chat. Participantes, chat. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Ok. Boa noite. Boa noite. Jean, você não imagina como você ficou com o cara mais jovem depois de tirar aquela barba. Todo mundo me diz, realmente. Você ficou muito mais leve, tá? Muito mais aberto, com cara de acessível. Que bom, que bom, porque tem mais a ver com o meu coração mesmo. Às vezes eu tenho uma cara muito carrancuda, né? Mas eu não sou a carrancuda. Eu sei. Muito bom. Que bom. Oi. Já faltando? Tá cansando? Muito bem. Oi. Muito bem. Então, professoralmente, eu vou fechar os microfones de todo mundo, exceto eu. E vamos para as nossas reflexões. Eu resolvi, para não ficar tão pesado, eu resolvi chamar esses encontros de terços e quintos de reflexões. E, realmente, está aberto para sugestões e temas, do que gostaria que eu falasse. Então, inicialmente, eu vou contar algumas novidades minhas, por enquanto. Que tem um grupo... Dois grupos, na realidade. Um é chamado World Humanistic University. Então, Universidade Humanística Mundial. E outro chamado Hindu University of America. Então, Universidade Hindu dos Estados Unidos. Os dois me convidaram para estar coordenando um departamento de filosofia. Então, vou estar trabalhando nisso. E também, o que me interessa neles é o meu marido, ele tem a propriedade dele. Que ele se preocupe com o que possa acontecer com essa propriedade, né? Depois de nós dois ir para o outro mundo. E a preocupação dele é que seja mantido esse verde, né? E que não vira, de repente, uma coleção de casinhas... Nem nos chamamos de cookie-cutter houses, né? Casinhas de moldes para fazer biscoitos. Então, o que ele estava querendo fazer, justamente, fazer um acordo com algum grupo com o qual a gente gosta dos amores. E permitir que esse grupo comece já usando uma parte do tempo, né? Até para construir, né? E para fazer documentação para que futuramente eles recebam. Então, isso já faz tempo que estamos mexendo, tentando fazer. E hoje, eu pude conversar com os dois, eu acho que a coisa está caminhando. Aí também, o que vai interessar para nós, aqui no Brasil, é que também temos o Centro de Retiros que estamos fazendo. Então, eu acho que com esses grupos internacionais, né? Um está sediado nos Estados Unidos, né? E o outro, o presidente, em Equador, mas eles têm escritório em Miami, nos Estados Unidos, mas a sede é em Quito, em Equador. Então, começar a ter essa conexão internacional, né? Então, estou gostando da coisa, da ideia. Então, hoje, passei boa parte do dia trabalhando nisso, né? Então, falando com eles e firmando os contatos. Então, também, terminando a nossa reflexão de hoje, vou estar falando com o meu marido também, para comunicar para ele o que nós estamos resolvendo. E a coisa é que, realmente, né? Todo o budismo, mas especialmente o Zen, ele tem todos esses valores, né? Ele tem um tripé, que talvez não vou lembrar de cabeça, deixa eu ver. Mas parte desse tripé envolve, sim, os cuidados com a ecologia. Outro, obviamente, a espiritualidade e os valores sociais. Então, aí, com esses grupos também de pensamento humanista, nós temos, já de cara, o budismo tem suas raízes no hinduísmo. Então, nós temos muita dívida com o mundo hindu, né? Então, mesmo que o hinduísmo absorveu o Buda dentro das suas, né? Suas dívidades e, com isso, né? Meio que acabou com o budismo na Índia. Aí, completou o processo da quase extinção do budismo na Índia com as invasões muçulmanas, né? Porque aí, nessas invasões, eles destruíram as universidades budistas. Tinha a Universidade de Nalanda, que eu cheguei a ver. Isso já faz mais de 20 anos que eu tive a minha viagem para a Índia, Nepal, Tibete. E, realmente, na Índia, era só aquelas ruínas, né? Então, esse monte de verde aqui, sobras de uma... Isso de sobra de um muro, já coberto de grama também, né? Então, só ruínas, né? E o que fica incrível e triste lá era que, na época, Nalanda, era praticamente um centro mundial de conhecimento e de estudo, né? Enquanto que, agora, está justamente numa das áreas mais pobres de toda a Índia, né? E uma região onde o analfabetismo está lá em cima, né? E, realmente, aquela parte da viagem, para mim, foi extremamente difícil, né? De estar vendo essa miséria, essa pobreza lá na Índia, né? E, realmente, é o ponto em que eu não quero visitar nunca mais, porque dói demais, né? Mas, foi bom ver, né? Foi uma viagem muito educativa, por assim dizer, também. E, a parte de Nepal, adorei, me apaixonei. Eu queria ter ficado muito mais tempo em Katmandu. Aí, o Dai Ho-San, que morou em Katmandu, um bom tempo. E, a viagem por Tibera foi muito rico, né? Também foi difícil, porque era perceptível que... estava sendo controlado pelos chineses. Então, os mosteiros principais estavam abertos, mas era perceptível que estavam sendo controlados pelos chineses, e era mais como uma função de turismo, né? Que atraia turistas, do que, realmente, pelos valores religiosos, né? Então, esse também foi um tanto triste, né? Mas, então... Então, realmente, eu estou com esperanças, né? De estar se desenvolvendo bons projetos, tanto nos Estados Unidos, quanto... adicionais projetos, além dos projetos que já temos em mente, lá para o uso dos centros de retiros que estamos fazendo, né? Então, já conversei com o Dai Ho-San, e ele gostou, então, ótimo, né? Porque, como eu meio tomei iniciativas, fiquei, pá, tem que avisar ele, ver se ele topa, né? Mas eu acho que vai fazer... Eu acho que vai fazer bem, muito bem para nós, cultivando também conexões internacionais. Bom, e aí vem o que eu tenho aqui na minha listinha de possíveis temas, justamente, expectativas, né? Então, como eu confessei, né? Eu estou com boas expectativas, né? Estou me sentindo bem, esperançoso de sair coisas legais desse trabalho, né? E a coisa é que, nós cultivamos muito mais expectativas do que imaginamos, às vezes. Porque quando alguém entra por essa porta, é garantido que a pessoa está entrando com alguma expectativa. Ela tem alguma imagem do que ele espera encontrar. e nem sempre a realidade que ele encontra corresponde com a expectativa que ele criou dentro da cabeça dele. é um fato da vida, que estamos constantemente tendo as nossas expectativas frustradas. porque o mundo simplesmente não funciona do jeito que cada um de nós, conscientemente ou inconscientemente, achamos que o mundo deveria funcionar, né? Então, nós estamos cheios de expectativas e opiniões, né? Então, a opinião é aquele julgamento, que deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser outro. E a expectativa é que, realmente, nós criamos uma crença de que, de um jeito ou outro, o mundo vai ser do jeito que nós achamos que deve estar, né? Ou que uma determinada situação deve andar do jeitinho que a gente acha que deveria. Ou que uma pessoa deve se comportar de acordo com aquilo que nós queremos. E o problema é que as pessoas... Dificilmente vão corresponder As nossas expectativas E situações da vida Dificilmente vão corresponder E o nosso desafio é de assumir a responsabilidade Por ter criado a expectativa em primeiro lugar Em lugar de estar cultivando a mente de Não sei Eu estou aberto Eu estou aberto Por aquilo que se apresenta Aí é óbvio Quando a gente entra num relacionamento com outra pessoa Nós temos acordos Nós temos os votos de casamento, por exemplo Mas, muitas vezes, os maiores problemas dentro de um relacionamento São justamente aquelas expectativas que ninguém assume Mas, ainda, ninguém conversa, negocia, trata Só que vão ficando com raiva quando o outro não corresponde à nossa expectativa E, às vezes, quando nós estouramos e reclamamos, né? Ficamos com raiva Ficamos com raiva O outro está naquele Mas, você nunca me falou Mas, você nunca me falou Né? Alguém aqui nunca passou por isso? Duvido, né? Eu acho que todos nós Mais cedo, mais tarde, passamos por isso, né? E eu, como professora do Dharma A pessoa entra aqui Eu já tenho uma expectativa Como que um professor de Dharma deve se comportar? Como que o budista deve se comportar? Aqui, alguém chegou a nunca passar pela situação de ficar com raiva E depois levar aquela Mas, você não é budista? Como que você está ficando com raiva? Você não é budista? Né? Né? Estão vendo! Estão vendo risadas aí Exato, né? Expectativas Nossa fantasia Que vira o nosso deveria ser Então, como é que nós podemos realmente parar E ir tomando consciência De nossas expectativas E abrir mão Abrir mão E aceitar a outra pessoa E aceitar a outra pessoa Como ela é E ao Depois de aceitar o fato que aquela pessoa é do jeito que é Aí sim A gente aí resolve Resolve se nós queremos continuar com aquela pessoa Aprofundar relacionamento com aquela pessoa Ou se queremos separar caminhos Então, tem um lado onde é muito simples É muito direto É muito direto Mas o nosso problema É que Quantas e quantas vezes É justamente a nossa expectativa Que não nos permite enxergar a outra pessoa Como ela é Porque Normalmente A gente fala em termos de expectativa Positivo Pessoas entram aqui E eles acham que um monte deve se comportar Como santa Como um grande canon Que acolhe a todos Com aquela doçura Maravilhosa E até que eles fiquem sabendo que existe O canon irado Compaixão irado Que choque Porque isso não está na expectativa de ninguém Sim Mas também Quantas vezes Temos uma expectativa negativa Qual é a base de preconceito? Expectativa Se nós resolvemos que pessoas De um determinado Cor de pele Ou determinada Etnia Ou de determinada nacionalidade São inferiores Tem menos capacidade intelectual Etc, etc, etc Já estamos criando uma expectativa negativa Onde nem se dá chance Quantas vezes ficou, né? Mulheres, né? As mulheres só servem para cozinha Para cuidar de crianças De um lado De um lado É aquela expectativa Positiva A mulher Instintivamente Sabe Cuidar de crianças Ah! Não! Né? Não! Mas Tem essa expectativa em cima da mulher Tá? E ao mesmo tempo A mulher Não! Ela não tem muita capacidade Para matemática Bom, vai lá nos filmes Os cinco mulheres É uma equipe de mulheres Que fizeram funcionar Não me lembro se era o Apolo Mas eles resolveram um grande problema lá no NASA Né? Numa dos Viagens espaciais Para a lua Do NASA Né? Era um grupo de mulheres matemáticas Né? Então, mais Expectativa Aí expectativa negativa Expectativa sobre nós mesmos Né? Ou Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma paciente que É Está iniciando o estágio Como Como psicanalista Né? Na mesma Tradição Na mesmo Tipo de trabalho que eu faço Né? E Eu sou analista dela Says ela E ela vai começar atendendo o primeiro paciente agora Dú du 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 Dú du 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 duuuu Ela está com expectativa Né? Né? Ela está com medo Está com medo de cometer erros Em lugar de poder simplesmente Tá Eu estou insegura E mind Estou começando os atendimentos supervisionados, sou iniciante, não estamos chamando de estagiário, porque é um termo que meio rebaixa, mas é um psicanalista em informação, é como nós colocamos. Só que, olha, os professores e o analista que autorizaram que a pessoa comece a fazer o estágio, e ela vai estar fazendo supervisão, e vai estar tendo as suas sessões, então quer dizer, ela está sendo cuidado, porque o próprio supervisor, o terapeuta, vontade de olho, a minha função como analista é de ficar de olho no tal de contratransferência, e o supervisor que vai estar tratando de como que ela está lidando com o paciente. Quer dizer, não é simplesmente, né? Mandando ela atender, sem nada. Se vira, se vira, se vira. Agora, o Zen, sim, tem um pouco desse, se vira. Mas o professor está olhando. O professor está olhando. E o aluno sempre tem direito de vir e colocar suas perguntas, seus questionamentos para o professor. mesmo que, pode ser, pode ser que tenha que mandar pergunta por e-mail, pode ser que tenha que esperar a resposta, pode ser até que nem venha a resposta, mas que é uma resposta em si também, né? que pode estar dizendo, não quero gastar tempo com isso, ou pode estar, sendo você com isso. Encontre a sua resposta. Então, fique de olho se você tem muita tendência de ficar nas expectativas negativas de bombas que vão estourar na sua vida. E considera que, pode, tem uma citação que eu não vou conseguir recitar direito, mas está mais ou menos no tom de... Havia milhares e milhares e milhares de desastres na minha vida, só que todos eram na minha imaginação. Nenhuma aconteceu, né? Então, olhar a nossa tendência de ter expectativa para o pior. Expectativas sobre as nossas próprias capacidades. Tá? E sobre a nossa posição nesse universo. Né? Quando a gente olha, a astronomia, a astronomia, esse verbo, eu sou uma, uma pessoa entre, sei lá, oito bilhões, um número que eu nem consigo imaginar, de uma planeta que mal passa de ser o equivalente de um vilarejo, lá no interior, do interior, do interior, do universo, que faz a órbita por volta de um solzinho, e, sei lá, terceira categoria. Então, é até assustador, né? Porque nós colocamos tanto importância nos nossos brigas, que nós não valorizamos o suficiente, suficientemente, as nossas conquistas, as nossas coisas positivas, mas pegamos os nossos problemas, como, ah, o fim do mundo, quando mal passamos de, de um pequeno, sei lá, nem chegamos a ser o equivalente de um átomo, em termos do universo. Né? Então, tem hora que, quando nós estamos tão apegados, nas nossas expectativas, e os nossos julgamentos e opiniões sobre como o mundo deveria funcionar, isso já, para o budismo, já é o começo do sofrimento. Então, o nosso desafio é como perceber, abrir mão disso, e, ao mesmo tempo, manter a nossa dignidade, sim, porque estamos aí, e podemos dedicar as nossas vidas, para procurar realizar ações, para diminuir o sofrimento, e aumentar o bem-estar, de todos os seres, não somente os seres humanos. Então, era mais ou menos isso, do que eu estava querendo, querendo compartilhar, convidar, reflexão, nós temos quase dez minutos, nove minutos, então, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, comentar, avise, eu vou abrir os microfones, e quem quiser, pode falar. Acho que, sensei, a questão da expectativa foi muito importante ouvir hoje, porque nessa questão da pandemia, as pessoas estão ficando bastante ansiosas com o texting, com mandar mensagem, eu, inclusive, muitas vezes, eu mando mensagem para alguém, mas a pessoa não me respondeu, não quer falar comigo, ou então, fiz tal comentário, será que a pessoa não gostou? Mas, às vezes, nem é isso, às vezes, tem tanta coisa acontecendo, então, eu acho que, se dar conta disso, é essencial, porque, tu está te apegando a uma ideia da realidade que está te fazendo sofrer. Exatamente. Exatamente. E, realmente, nessas horas, a gente não tem como saber o que se passa com outra pessoa, não é? Sim, se é alguém da família, às vezes, vai, os pesadelos, de que, ai, está ficando doente, porque está tanto doente, 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 não é? Na místia, que já é o primeiro medo que vem na cabeça, não é? Mas, é expectativa, é fantasia. então, é questão de cultivar essa mentalidade de, não sei, eu vou fazer o teste da realidade, eu vou me informar, eu vou checar, é isso mesmo, tá? Então, para de sofrer, pelo menos, nesse ponto. Aí, a gente vai trabalhando os outros pontos também, tá bom? Obrigada pelo partilho. Quem mais? Sensei? Sim, me ouve? Sim. Boa noite. Boa noite, Daikansan. Para mim, sensei, hoje, a live, sim. Oi? Não, hoje, hoje, a live, foi muito, foi muito, foi muito travado, hoje. Ah, sim, e a sua fala também tá travando. Hoje, sensei, para mim, hoje, boa noite, tá todo mundo claro, a imagem gelada. Opa, opa, travou, não estou te ouvindo. Ah, tá cansando, tá falhando. E caiu. bom, enquanto que aguardamos, ela conseguiu, conseguiu entrar de novo, quem gostaria de falar agora? ok, todo mundo quieto? nós temos quatro minutos ainda. Posso compartilhar rapidinho? Sim. Vocês conseguem me ouvir? eu acho que o que o Jean comentou faz perfeito sentido, especialmente nessas épocas de quarentena, porque uma das postagens que tem surgido bastante nas redes sociais é aquela coisa, que se a pessoa não te responde em época de quarentena, que teoricamente a gente tem muito mais tempo, é porque ela não quer falar contigo, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, enfim, errônea, porque, sim, a gente sabe que tem muitas outras coisas por trás, e é curioso porque toda essa questão da expectativa, ela realmente está muito aqueada, tudo isso que a gente está passando agora, com relação à própria estruturação da rotina, de como vai ser quando voltar, se é que vai voltar, como é que vai ser, e com tudo que está acontecendo agora, então, assim como a gente está tendo oportunidade de refletir essa questão, será que é realmente isso, por exemplo, a respeito das conversas, estender isso também a respeito da expectativa que a gente tem quanto ao funcionamento das coisas, né? Exatamente, 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 você realmente levantou uma coisa muito, muito importante que realmente está acontecendo, só que muitos, muitos e muitas pessoas estão mais ocupadas ainda do que o seu normal, né? Então, não temos muito como adivinhar o outro, sem perguntar, e realmente vir em cima, simplesmente, por exemplo, se ofendendo porque demorou para responder, porque devia estar livre, virou ofensivo mesmo, né? Então, é um lado que é complicado, né? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigada, sensei. Aham, sim, sim, e obrigado pela partilha também, né? Obrigada, sensei. Ok, nós temos tempo para mais um, mais um comentário. Então, acho que não dá tempo para fazer o verso, então, fica o convite, quem já tem o verso, faça, faça na sua casa, né? Então, realmente é bom, inclusive eu tenho que achar o formulário que eu tenho do verso de meta, né? Onde faz uma prática de estar desejando o bem, fazendo a afirmação, o voto, para que outra pessoa esteja, alguém, inclusive si mesmo, esteja bem. E observe que não é bem uma oração, porque não estamos orando para um papai no céu, pedindo essas coisas, mas afirmando, é um voto que estamos afirmando. Então, estamos manifestando o nosso desejo, tá? Ok, dentro de um minuto vai fechar, vai cair, então vamos encerrando já para não me cortar no meio da frase, tá bom? Obrigado, sensei. Ok, muito obrigado pela presença. Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada, cuidem-se bem, fiquem bem, fiquem em casa sempre que puder e até quinta. Tá bom? Tchau, tchau. Até quinta. Vou encerrar. Tá bom? Bye-bye. Tchau, tchau.